Música Natal Luz Gramado, agora eu estou me sentindo aquela criança, a pré-adolescente aqui junto Olha com quem eu estou aqui gente, com as atrizes principais de um dos espetáculos do Natal Luz, olha só Como é que é teu nome? Meu nome é Sofia Sofia, tu participa da fábrica de Natal não é? Isso aí Isso, faz o convite para o pessoal ali então vir para gravar Pessoal, esse show está muito legal, eu recomendo muito vocês virem nos assistir, está maravilhoso, vocês não vão se arrepender Não vão de jeito nenhum, e aqui essa eu conheço também, a Isabela, que coisa linda Isabela, tudo bem, o que tu vai fazer no Natal Luz esse ano? Esse ano eu vou fazer o papel da Nani, que é a bonequinha da Sofia de Pando Pois a Sofia, ela não acredita mais que o Natal existe, e aí ela pede para realizar um desejo Que é que a bonequinha dela crie vida e comece a dançar E aí eu começo a dançar, né Sofia? E a gente está aqui para convidar vocês, porque vai estar incrível todos os espetáculos desse ano, vocês não podem perder Natal Luz te espera aqui com todo o amor do mundo, hein? Vem para cá, vem para o Natal Luz! Vale TV, a gente está aqui com a Rosa, que é diretora da Grabado Tour Vamos conversar um pouquinho, esse lançamento como é que foi? Sentiu aquele arrepio assim já, a partir de agora? Sem dúvida, nós queríamos transmitir um pouco da magia do Natal Luz para as pessoas que viessem conhecer Um pouco de cada um dos espetáculos que nós temos na grade de programação desse ano Mas dizer sobretudo que é a 38ª edição e nós temos certeza que será o melhor Natal de todos os tempos Os espetáculos estão completamente novos, diferentes, com diretores especiais que querem contar uma história Mas principalmente querem emocionar, querem transmitir amor, energia positiva e muita esperança Com espetáculos ricos, técnica e artisticamente Então são produções muito requintadas, preparadas Eu tenho certeza que será um grande espetáculo Gramado sempre fazendo a diferença E hoje mais ainda, com esse lançamento totalmente diferenciado, né? A gente saiu Quem tem a responsabilidade que o Natal Luz tem, precisa inovar a cada ano Para que as pessoas que aqui cheguem saibam Nossa, realmente é diferente Precisa vir e conferir de perto Então tá o convite aí, ó Venha pra cá, venha pra Gramado, venha pro Natal Luz Porque esse ano promete muito mais surpresas ainda Grandes novidades, como disse a Rosa Grande abraço pra vocês Olha aí, estamos esperando por vocês aqui Olha aí, ó Onde a magia e a esperança se encontram Estamos a um mês do Natal mais esperado do ano prefeito E agora tá chegando mais um Natal Coisa boa, né? Chegando bem rapidinho, né? Na verdade a gente começa a trabalhar em fevereiro de cada ano Natal Então passa tão rápido que se nem percebe Mas estamos muito... A expectativa é muito positiva Estamos muito esperançosos que será um dos maiores Natais da história O número de ingressos aí já ultrapassou 50% da vendagem Isso é um bom termômetro É, teremos ainda outubro, novembro, dezembro E dezembro é o mês forte do Natal E tudo tá se preparando com muito carinho, né? A Gramado Tour aí com a sua equipe fazendo um trabalho bonito Aqui o lançamento, a gente tá vendo aqui que será diferente também É, então eu tenho certeza que, como eu disse Serão um dos maiores Natais que Gramado já produziu Gramado sempre fazendo a diferença Isso é o que importa, né? A gente fazer a diferença pra que a cada ano se renovem As nossas esperanças também E cada Natal fique melhor A cidade de Gramado sempre preparada pra isso, perfeito? Claro, o Natal é um... Se nós olharmos pro lado religioso, o lado sentimental Sempre é um evento, uma data, melhor dizendo Ou um evento, né? Que é o Natal de esperança, né? A gente sempre faz um balanço daquilo que passou E joga as esperanças pro futuro, pro próximo ano Aquilo que não conseguiu, que possa se conseguir no ano vindouro E o nosso espetáculo de Natal, olhando o lado econômico Que é muito importante pra cidade também Ele, a cada ano, a gente procura inovar Criar novas atrações, melhorar as que já existem Pra que o público que vem aqui também Possa também ter essa esperança no ano anterior O ano que vem eu vou pra Gramado Porque eu vou ver um Natal melhor, um Natal diferente Então essa esperança também a gente passa pro grande público, né? Que vem de todas as partes do Brasil A cada ano olhar o Natal Então é uma responsabilidade que nós temos A Gramado Tour sabe disso A Roselena lidera todo esse trabalho Com muito profissionalismo, com muito conhecimento E acima de tudo, o Natal se fez Ele cresceu, ele se desenvolveu Por causa da paixão, né? Nossa, do povo gramadense Em fazer esse grande evento Grande, tá aí Conversamos com o nosso prefeito da cidade de Gramado Vem pro Natal, vem pro Natal Tá chegando a hora do Natal de Gramado Mais um aqui Junto com a sua Vale TV Vamos que vamos Vale TV aqui Hoje no lançamento do Natal Luz Opa! Quase passou na frente Quase nos atropelou Tá tão tranquilo Luia Barba Nova, é isso? Barbacove 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 é... O que é isso? Italiano? Italiano, aham E me disseram assim Me assopraram no ouvido aqui De que tu eras um dos criadores Do Natal Luz de Gramado, é verdade? Não, na verdade não é criador Mas a gente tá junto desde o início, né? Desde o início Isso aí, tanto como presidente da SICSAT, que é a Câmara de Indústria e Comércio e Gramado Como da Associação de Cultura e Turismo, que posteriormente tocou o Natal E hoje também dentro da Gramado Turco como conselheiro, né? Então a gente acompanha todos esses anos aí, esse 30 e... 37, né? Ano e 38ª edição já, né? 38ª edição É isso aí, então a gente tá junto aí desde os primórdios O que que tu já tá sabendo das novidades que vêm pra esse ano? Ou tu é um dos que chegou aqui também e não tá sabendo como é que vai acontecer tudo? É, não, assim, alguma coisa a gente sabe até pelas reuniões do conselho, né? Mas na verdade vão ter os espetáculos tradicionais, né? Que é o desfile, Nativitat, a fantástica fábrica de Natal O reino de Natal também, que vai ser aqui E uma das novidades vai ter uma noite que é a apresentação de um padre cantor Acho que é padre... Fábio de Vila? Não, não, acho que se não for Eliezer é com a parecida, tá? É, é o padre aí que tem tanto, né? Mas assim, a decoração também vai ter, vão ter algumas novidades da decoração A própria comercialização também tá sendo um pouco diferenciada O Zé Prefeito falou que já tem 50%, mais de 50% dos ingressos vendidos já E nós nem entramos em outubro ainda É, na verdade tem um percentual muito grande de venda de ingressos já, né? Porque a gente começa trabalhando com as operadoras, né? De viagem, enfim, que acabam vendendo os pacotes Já desde maio pra junho que a gente tá vendendo E tem tido uma procura boa, mesmo que a gente sabe que situações como infelizmente agora Esse mês de setembro com todas essas catástrofes aí acontecendo Acaba atrapalhando porque gera uma insegurança naquela pessoa que tá pretendendo vir pra cá Então ela acaba ficando preocupada O que que vai acontecer, o que que não vai acontecer Mas a nossa expectativa é de nós chegarmos aí Bem próximo de 200 mil ingressos esse ano, né? Que seria a nossa meta A meta Abramo Machado, um dos personagens principais Por quê? Porque é ele que dirige alguns dos espetáculos desse ano Que a gente vai ver aqui em Gramado Nós estamos no lançamento do Natal Luz de Gramado Aproveitando aqui o pessoal que tá aqui Tão nos olhando com uma cara meio estranha Porque eu acho que nós temos que ser meio rápido Mas vamos lá, não tem problema Eu acho que sim Nós estamos bem no lugar que eles vão ficar depois Abramo, tudo preparado? Tudo pronto? Qual é a expectativa? Tudo pronto, tudo lindo Tudo lindo, lindo demais A gente tá apaixonado pelo que vem sendo mostrado agora Já nessa pré-produção do 38º Natal Luz de Gramado Eu tô à frente aí do Grande Desfile de Natal Mais um ano É uma gratidão enorme assim a Gramado A Gramado Tour por confiar mais um ano no meu trabalho aí Frente ao Grande Desfile Que é uma paixão minha Eu falava há poucos dias pro elenco, né? Eu tenho uma ligação muito forte Porque são 10 anos de Grande Desfile de Natal Em todos os estágios, em todas as funções Eu fiz uma aula muito grande de Grande Desfile de Natal Há mais de 10 anos Então são mais de 400 desfiles já Tocados aí Então uma coisa que se apega em ti Que a gente não tem como fazer Se não com um carinho e uma paixão enorme E o resultado é o que o público vai ver Uma história linda O Grande Desfile, uma noite de Natal Que aproxima esse sentimento de família, de união das pessoas Através desses personagens que passam na avenida E que esse ano ainda com muito mais brilho Mais luz, mais cor Com inovações, com novos carros alegóricos Com figurinos ainda mais grandiosos, iluminados Então o desfile está assim, apaixonante A gente está acompanhando a produção aqui E a cada dia a gente se apaixona mais Pelo que a gente vai ser visto Eu fico impressionado Como é que conseguem transformar, né? Mudar de ano pra ano E criar coisas novas A criatividade não para nunca, né? Isso sai da cabeça de você Só da tua cabeça ou de outras cabeças também Que trabalham junto? É uma equipe muito grande Mas é uma equipe grande, né? A gente tem uma equipe de profissionais Qualificadíssimos, né? Figurinista Direção coreográfica Direção musical Parceiros que estão com a gente Dentro desse processo As produtoras As empresas contratadas pela Gramado Tour Que fazem isso com carinho Uma paixão enorme também Mas o que mais nos dá essa condição De ano após ano Colocar inovações E melhorar E aumentar o volume visual Estético do grande desfile É a paixão que se tem por ele, né? Quando faz com amor Não adianta, né? Um ano inteiro pensando naquilo Com todo carinho, né? Estou à frente também Da direção artística Do Reino do Natal Que é um espetáculo lindíssimo também, né? Com uma interatividade com o público O público vai passando por dentro dos ambientes Então é aquela coisa diferente, né? Uma aproximação do público com a arte muito grande E ali é contada a história desse lugar Conhecido no mundo todo como o Reino do Natal Então esse lugar que através das suas tradições As suas etnias Essa característica, né? Desse lugar, né? Conseguiu abraçar esse público E contar essa história de Natal É a história de amor do Natal Luz com Gramado E de Gramado com o Natal Luz Aqui nos pavilhões Também nos pavilhões Da Expo Gramado Olha, eu não sei se tu sabia Deixa eu fazer meu jabá agora Eu participei do Natal Luz Gramado Quando era na rua Eu vestia aqueles bonecos Aqueles bonecos anteriores Grandes, compridos Aquela coisa toda Com a minha turma lá de Novo Hamburgo Também com o pessoal Lembro? Cara, pena que tu não tava aí naquela época Faz mais de 10 anos Sempre a tua turma lá de Novo Hamburgo Lindíssimo E a rua Avenida das Hortências Tinha uma energia maravilhosa Que aí a... Vem pra cá A luta de todos esses anos Foi trazer essa mesma energia Pra esses outros locais Onde o Grande Desfile foi feito Não tá perdendo nada Tá lindo demais Emocionante A energia desse espaço aqui Do Grande Desfile Aqui junto a Expo Gramado É gigantesca Abraça o público E o público abraça o elenco Sempre falo pra eles Quem ainda não fez o Grande Desfile de Natal E vai ser o primeiro ano Se prepara Porque quando tu bota o pé ali Na ponta daquela avenida Aquela energia do público Te... Te... Te empurra e te puxa É lindo Abramo Machado Olha só Natal Luz Tá chegando Vem pra cá Não dá pra perder Mais um grande ano Muita novidade no Natal Esse ano E as novidades Estão chegando Tá cheio de gente aqui Agora a gente vai conhecer Um pouquinho mais Daqui a pouco Disso tudo que o Abramo falou Aqui pra gente Não saia daí Vale TV Aqui em Gamado Hoje Tchau 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 Tchau